Existe um ditado que diz, quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Isso porque as tamareiras levam de 80 a 90 anos para darem os primeiros frutos. Certa vez, um jovem encontrou um senhor de idade plantando tâmaras e logo perguntou, por que o senhor planta tâmaras se o senhor não vai colher? O homem respondeu, se todos pensassem como você, ninguém comeria tâmaras. Cultive, construa e plante ações que não sejam apenas para você, mas que sirvam para todos. Nossas ações hoje refletem o futuro. Se não é tempo de colher, é tempo de semear. Nascemos sem trazer nada, morreremos sem levar nada. E por que no meio do intervalo entre a vida e a morte se briga tanto por coisa que não se traz e nem se leva? Pense nisso, viva mais, ame mais, perdoe sempre e seja muito mais feliz.